O pastor subiu a direita do Pai 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 O luz de sabedoria O pastor subiu a direita do Pai O pastor subiu a direita do Pai O luz de sabedoria 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 do Pai Oh Maria do Cernado Oh luz de sabedoria Revela nosso grande misterio O Deus que nos ilumou Por ti de eterno amor Ale